Oito horas e um minuto, agora o assunto é combate à dengue. Olha, no sábado foi realizado mais um mutirão para combater os focos do mosquito Baedes aegypti. A ação foi realizada no bairro Porto Dantas, aqui na capital sergipana. É o que você vai acompanhar agora na tela do Balanço Geral. O trabalho é de formiguinha. De porta em porta, os agentes de enemias procuram por criadouros do mosquito Aedes aegypti. Nas casas são observados reservatórios, lavanderias, vasilhas, objetos e locais onde a água pode ficar acumulada. O bairro Porto Dantas é uma região que sempre acende o alerta das equipes por apresentar constantes índices de proliferação. Nesta ação, cerca de 20 agentes participaram. O bairro Porto Dantas é um bairro que tem um histórico de aumento de índice de infestação. Então a gente está realizando algumas ações. Fizemos uma pesquisa agora recentemente, o Lira, que finalizamos no final dessa semana que passou. E a gente está consolidando os dados agora. O Porto Dantas já aparece como um daqueles bairros que vai precisar de uma atenção especial nesse período. Sobretudo agora que a gente tem esse período de chuva sempre acontecendo. Muitos depósitos com foco que nós encontramos foi no quintal das pessoas que residem aqui no bairro. Entre as casas visitadas, a de Irani. Para a dona de casa, a presença dos agentes é importante no combate ao mosquito. Para não ter problema dessa dengue, essas coisas, aqui graças a Deus ninguém nunca teve não. E a senhora sempre recebe? Sempre recebo, nunca deixei de receber. Um dos desafios do agente de saúde é ser recebido pelos moradores. O número de recuos é grande. Além disso, a dificuldade também é da população colocar em prática aquilo que é orientado. A resistência que a gente tem encontrado é em a pessoa absorver a informação e colocar em prática. Essa é uma das grandes resistências que a gente tem aqui. A pessoa até abre a porta, recebe o profissional, acolhe a visita, porém não coloca em prática aquilo que é pedido. Que é evitar os depósitos com água quando possível. E quando for necessário acumular água, guardar água por algum motivo, que mantenha esse depósito muito bem tampado e faça pelo menos uma vez por semana uma limpeza naquele local. Dona Irani não faz parte deste contexto. Além de sempre abrir as portas de sua casa para as equipes entrarem, ela já vai colocar em prática o que foi recomendado. Todo dia eu tenho que mudar o vaco e agora vai acontecer isso. Tem mais cuidado, né? É, mais cuidado. Importante a participação da comunidade abrindo as portas para receber os agentes comunitários de saúde que vão estar devidamente identificados e acompanhados das equipes da Prefeitura. E aí